Música Durante uma cerimônia realizada no Quartel General do Exército, em Brasília, o presidente Michel Temer, juntamente com os ministros Raul Jungmann, da Defesa, e Roberto Freire, da Cultura, assinaram os documentos para a construção, na capital federal, de um memorial à participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Além disso, o documento também prevê a construção, também no Distrito Federal, de um túmulo do Soldado Desconhecido, que é um tradicional monumento em alusão aos soldados mortos em guerras que nunca tiveram os corpos encontrados, e também a revitalização do Parque Histórico Nacional dos Guararapes, em Pernambuco. Praticamente nenhuma nação do mundo que participou da Segunda Guerra, daquela luta contra o nazifascismo, e pela paz, pela liberdade, pela democracia, deixa de ter um memorial na sua capital, daqueles que lutaram e dos que vivos permanecem e que participaram dessa luta. Eu tive, por exemplo, no cemitério de Pistoia, que é um monumento, uma pequena cidade italiana, e tem um monumento aos pracinhas brasileiros. E a gente não tem aqui um monumento devido. E eu acho que agora esse resgate foi feito, é saudável. E que bom que é junto de um outro também resgate, embora já tenha sido feito, porque apenas a recuperação de um parque que já existe, é do início da brasilidade, do início, inclusive, do que hoje temos aqui, as Forças Armadas Nacionais. Na ocasião, o presidente Michel Temer entregou ao comandante do Exército, o general Eduardo da Costa Vilas Boas, e ao ministro do Supremo Tribunal Militar, general Marco Antônio de Farias, a medalha militar de platina pelos 50 anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro. Eu acho importantíssimo resgatar sempre os fenômenos históricos, como também homenagear, como homenageamos aqui, não só os fatos históricos, mas aqueles que prestam serviços relevantes à causa pública.